Dolma possuía 1,87 de altura e pesava cerca de 86 quilos. A roupa de Dolma, por ser uma roupa chamativa, fazia ele parecer alguém incrivelmente carismático e isso fazia contraste com a sua personalidade que internamente demonstrava que ele era um ser completamente desprovido de sentimentos. Dolma, durante sua vida, não sentia nada por ninguém e nem mesmo por si mesmo, ele não tinha raiva, amor, ódio ou felicidade e por causa disso, tentava reproduzir esses sentimentos através de falas e expressões pré-planejadas. Ele não sabia exatamente o quão coerente eram suas reações em relação a esses sentimentos, então ele foi meio que se adaptando com o passar dos anos para parecer que suas reações eram as mais reais possíveis. Por nascer com olhos cromáticos, com cores de arco-íris e com os cabelos prateados, Dolma foi tratado por seus pais que eram donos de um templo desde pequeno como alguém abençoado pelos céus, o que fez a pequena criança aos poucos começar a questionar a vida humana, chegando a uma completa ideologia nilista da realidade. Como uma imagem a ser idolatrada no Templo do Paraíso Eterno, Dolma via seus seguidores como vermes insensatos e dignos de dó, pessoas que não possuíam lógica para distinguir o quão insignificante era a própria vida em relação ao geral das coisas. Dolma acreditava que ao se alimentar de seus seguidores, ele estaria dando a eles a vida eterna junto a si. Após absorvê-los, Dolma poderia viver ao lado deles para sempre, como se seus seguidores fizessem parte dele mesmo. Ele era um Oni muito esperto e sempre manteve seu culto com no máximo 250 fiéis, para evitar que sua religião fosse espalhada pelo mundo e sua presença começasse a ser reconhecida por diversas pessoas. Dolma usava seu culto apenas como uma armadilha para capturar suas presas. Ele não precisava que sua armadilha fosse de conhecimento público. Com exatos 20 anos, Dolma foi visitado por Muzan Kibutsuji e convidado por ele a se tornar um demônio. Nessa época, os pais de Dolma já haviam morrido e ele era o órfão responsável pelo templo. Dolma aceitou se tornar um demônio de bom grado e em pouco tempo, ele assumiu a posição de sexto lua mais forte. Todos sabemos que Kotoha Shibira entrou para o templo de Dolma para se proteger dos abusos físicos e psicológicos de seu marido e de sua sogra. Mas o que poucas pessoas sabem é que esses dois foram lá no templo atrás da Kotoha e acabaram se encontrando com o Dolma. Dolma achou os dois simplesmente insuportáveis e matou eles largando seus corpos pelas montanhas. Pelo menos, essa aqui foi uma das bondades que o Lua Superior 2 fez em sua vida. O Lua Superior 2 possuía algumas manias masoquistas. Como ele não sentia dor, Dolma tinha mania de fazer coisas que poderiam provocar dor a si mesmo. É visto que ele gostava disso quando Giltara e Daki morreram e Dolma pediu a Muzan que o punisse de diversas formas. E ainda, em meio a tudo isso, ele acabou dando várias sugestões ainda para o Muzan fazer com ele. Dolma era visto pelas outras Luas Superiores e por Muzan como um ser chato e irritante. Ele ficou tão encantado pelo Rei dos Onis que fez de Muzan Kibutsuji uma figura de adoração em seu Templo da Fé e do Paraíso Eterno. Era como se Muzan fosse um tipo de Deus e que deveria ser louvado enquanto o Dolma fosse seu apóstolo. Muzan acreditava que os Onis deveriam ter algum tipo de desejo ou determinação para se tornarem fortes. Porém, Dolma quebrou essa regra quando se transformou em um prodígio dentro dos Onis, pulando em poucos anos para a segunda posição entre as Luas Superiores, mesmo sem possuir nenhum tipo de desejo ou determinação forte o bastante ou aparente. Dolma ouviu muito de seus fiéis desejos que se relacionavam com amor, status, dinheiro e poder. Então ele meio que ficou curioso para saber qual era a sensação de ter tudo isso e durante sua vida acabou juntando essas quatro coisas. E mesmo tendo tudo isso, o Dolma ainda não se sentia especial e por causa disso, ficava trocando constantemente de namorada por achar que uma hora acabaria sentindo algo por alguém. Existe uma coisa em relação a essa última curiosidade que gerou um grande mistério entre os fãs de Kimetsu no Yaba quando ela foi traduzida do fãbook oficial. Quando a autora vai se referir à pessoa que namorava com o Dolma, ela usa o termo parceiro de maneira bem neutra, sem especificar se o Dolma se relacionava somente com mulheres ou também com homens. Então a sexualidade do Dolma também é um mistério. No fãbook oficial de Kimetsu no Yaba, quando vemos os demônios dando opinião sobre os Hashiras e as respirações que os mataram, Dolma diz a seguinte frase se referindo a Shinobu Kuchu Está tudo bem, ela estava linda e por isso eu meio que dei um passe para ela. Acredito que a tradução desse passe seria algo como Está tudo bem, ela estava linda e por isso eu meio que dei um desconto para ela. Como se o Dolma não ligasse tanto por ter sido morto especificamente pela Shinobu. Apesar do Dolma ser a lua superior 2, ele não conseguiu fazer duas coisas que as luas 3 e 1 conseguiram. A primeira foi sair do domínio do Muzan e a segunda foi regenerar a própria cabeça. Sim, Dolma não conseguiria regenerar a própria cabeça nem se estivesse em uma condição sem estar envenenado. Para isso, ele precisaria evoluir como um demônio, mas por causa de sua personalidade, simplesmente não faz sentido. O Dolma cria uma ambição ou uma motivação do nada. Quando o Dolma se encontra com o Daki e o Giltaro, o número que aparece em seu olho é o número 6. Porém, depois de 100 anos desse encontro, vemos o Dolma como a lua superior 2. Ou seja, em pouquíssimo tempo, o Dolma ganhou 4 posições dentro dos Kizukis. E isso pode ter ocorrido através de duelos de sangue e também por ocupação de posições vazias. Dolma dava a preferência para se alimentar de mulheres. Por isso, a gigantesca maioria das pessoas que frequentavam o seu templo eram garotas jovens. Ele dizia que quanto mais jovens fossem as mulheres, contanto que elas já estivessem preparadas para ter filhos, mais nutritivos seriam seus corpos. Dolma era ateu, nilista e misantrópico. Ou seja, ele não acreditava em Deus ou Buda e tinha a visão nilista de que tudo no mundo era baseado em nada. As crenças comuns, as verdades distribuídas pela sociedade e os valores tradicionais eram simplesmente infundados e sem sentido. Por fim, o Dolma também tinha repulsa ao ser humano e à sociedade em geral. Kanai Kochu, antes mesmo de enfrentar o Dolma, já estava ciente de que acabaria morta no final. E por causa disso, ela fez um confronto buscando a informação para achar os pontos fracos e os defeitos do Oni. Com isso em mãos, Kanai conseguiu se manter firme até o nascer do sol, fazendo o demônio recuar para a chegada de Shinobu ao local. No call de sua irmã, Kanai falou para Shinobu tudo o que conseguiu sobre o Dolma e ainda acabou formulando planos para derrotá-lo. Planos esses que foram replanejados e executados por Shinobu alguns anos depois. O Lua Superior 2 possuía certo equilíbrio físico com o Akasa, possuindo força física e velocidade praticamente equivalentes. Porém, possuía maior poder de ataque e expansão em seu Kekijutsu, o que Dolma usava como garantia de vitória sobre o Akasa. Após sua morte, Dolma alterou diversos de seus conceitos de quando era vivo, ele primeiro reconheceu a existência de um céu e de um inferno e entendeu que possivelmente os deuses realmente existiam. Ele também, nesse processo, acabou se apaixonando por Shinobu Kochu, já que a Hashira do inseto foi a primeira pessoa a despertar algum tipo de sentimento nele, o que no momento ele ligou diretamente ao sentimento de amor. Dolma possui um dos Kekijutsus mais completos entre as luas superiores. Durante a obra, ele mostrou cerca de nove formas de suas técnicas. Jardim de enforcamento de barro, nuvens congelantes, loto congelado, dispersão de lótus, princesas brancas frias, e ciclis de vintre, vinhas de lótus, criança divina cristalina e a técnica final chamada de Rime. O Kekijutsu de Doma é baseado no gelo? Quando olhamos para isso de modo simbólico, o gelo significa o fim dos desejos, aquele que é apático e que possui nova razão em relação aos pensamentos ideais tradicionais. O gelo também pode significar o congelamento da vida ou a morte da alma. E é isso aí pessoal, se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Música 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 Música